DUM DUM TOL Eu sou Lobo Mau Lobo Mau Lobo Mau Eu pego as criancinhas para fazer mingau Eu sou Lobo Mau Lobo Mau Eu pego as criancinhas para fazer mingau Eu sou do lobo mau, lobo mau, lobo mau Pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente e vai a resistência Tenho competido para encher a minha pança Eu sou do lobo mau, lobo mau, lobo mau Pego as criancinhas pra fazer mingau Sou do lobo mau, lobo mau, lobo mau Pego as criancinhas pra fazer mingau Pego as criancinhas pra fazer mingau